Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui na rua, indo pra casa dos meus amigos, olha a linha de trem aí. Essa cidade que nós tá aqui é a cidade de Nashua, New Hampshire, Estados Unidos. E aí eu tô filmando um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como uma cidade é praticamente do lado da outra, só fica dividido por uma ponte. Entendeu? E eu vou filmar só um pouquinho pra mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? Aqui a gente tá na cidade de Nashua, e apenas quando atravessar a ponte já fica outra cidade. Isso é muito legal. Não são todas as cidades que são assim, mas muitas é praticamente assim, uma do lado da outra. Entendeu? Aí vocês estão vendo a rua meio branca e isso aí é sal. Mais pra frente eu explico mais um pouquinho que eu vou mostrar melhor pra vocês. Aí aqui, ó, já estamos passando a ponte, olha um rio bem grande. Vocês estão vendo? Ele é enorme. Esse sujeirinho aí por cima é gelo, cai a neve, a água tá bem gelada, tá congelando. Aí aqui, já estamos em Hudson, New Hampshire, e aí, olha pra vocês verem. Já estamos de uma cidade na outra, praticamente uma dentre a outra. Somente o rio que reparte elas. Estão vendo? E aí, como eu falei pra vocês, olha, a rua tá bem branca, isso aqui é sal. Que quando neva fica muito ruim pra andar, fica muito liso. E aí o pessoal passa jogando sal, caminhão de sal, e aí a rua fica toda branca, porque a neve derrete com sal. E aí fica esse acúmulo de sal na beira da rua. E onde esse sal aí acaba com os carros. A maioria dos carros aqui são todos enferrujados, devido a esse sal que eles jogam. E aí, vocês me deixam aqui nos comentários se vocês imaginariam que seria assim aqui nos Estados Unidos, uma cidade praticamente do lado da outra. Tem cidade que você acaba entrando nela, que você nem imagina que você saiu de uma cidade e está em outra. Porque é praticamente, você acha que é a mesma coisa. Você tem que ficar atento às placas pra você saber. Isso é muito legal, né, gente? Interessante, porque aí no Brasil, você tem que andar muito de uma cidade pra outra pra você saber que chegou. E aqui não, é totalmente diferente. Isso é muito legal, né? Olha pra vocês verem. A rua tá bem embranquiçada. Isso é acúmulo de sal. E isso aí é bem chatinho, né, gente? Porque estraga muito o carro. Se vocês estão gostando desse conteúdo, vai lá e me segue, deixe coraçãozinho, que eu quero atingir logo os mil seguidores pra fazer live pra vocês. Vai ser muito legal. Tô bem ansiosa. E aí, já entrando aqui pra rua da casa da minha amiga, o pôr do sol, já tá bem de tardezinha. Já é quase quatro da tarde, o sol já vai se pondo. É umas três e meia agora. E aí, já estamos chegando aqui na casa dela. E é uma mansão, é linda a casa dela, gente. Eu não vou filmar por dentro, porque é chato, né? Mas é muito linda. E olha aí pra vocês verem a nevinha ainda acumulada aqui na grama. Olha a rua toda branca de sal. Isso é bem chato e feio também. E aí, meu marido mais a minha neném. E o Gustavo, meu menino também. E olha a casa dela, como é linda, tá vendo? Bem enorme. Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo e até mais.